É Pipoco do Trovão! Eita que a bunda balançando, que a jaqueira tudo dançando, descendo devagarinho, ao som desse solinho. Eita que a bunda balançando, que a jaqueira tudo dançando, descendo devagarinho. Ao som desse solinho, é o Pipoco do Trovão, o Forró do Paredão! Pipoco lança mais uma pra quem gostar da cultaria, deixa o paredão tocar, até roiar o dia. As meninas descendo, a beta balançando e ninguém vai ficar parado com o meu solinho tocando. Tô lançando mais uma pra quem gostar da cultaria, deixa o paredão tocar, até roiar o dia. As meninas descendo, a beta balançando e ninguém vai ficar parado com o meu solinho tocando. Eita que a bunda balançando, que a jaqueira tudo dançando, descendo devagarinho, ao som desse solinho. Eita que a bunda balançando, e as meninas tudo dançando, descendo devagarinho, ao som desse solinho. E o Pipoco do Trovão, o Forró do Paredão! Eita que a bunda balançando, descendo devagarinho, ao som desse solinho.